Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando o tamanho da minha planta aqui, Espada de São Jorge. Eu andei até marrando com esses plásticos aqui, para depois quando ficar mais firme, aí eu solto. Porque ela ficou tão grande que caiu uma parte, uma folha, aí eu marrei para ficar todas em pé. Aí coloquei plantada em um pote de água sanitária, né? Eu andei reciclando. Aí vocês vão ver agora, é enorme, olha. Bem grande. Porque fica na sombra, aí cresceu demais. Aí a pontinha é enorme. Aí até no modo de puxar ela com o vasinho, ela fica meio balançando, querendo cair, porque ficou muito grande, né? Aí fica sem firmeza. Pessoal, vocês acham o que? Fala aí nos comentários se ela pode crescer ainda mais, porque desse tamanho já está bem enorme. E aí tem outros brotinho aqui. E aí E aí E aí